Fala galera, aqui quem fala com vocês é o DW, estamos aqui para mais uma instalação de um game. Dessa vez eu trago para o canal Tera Online. Bom, esse jogo é MMO, é PG. Bom, não tem nada o que falar muito não, o jogo é bom, é, é bom. Mas existe vários, entende? Existe vários, é gosto, você tem que jogar para ver se você gosta. Beleza, então, é, eu vou deixar o link da descrição aqui para vocês baixarem o Driver Booster e o Torrent, tá vendo? O Torrent, e o Driver Booster é para vocês atualizarem seus drivers mais antigos e o Windows Update, que vocês tem que atualizar o seu sistema Windows, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui estão os requisitos mínimos para se jogar o jogo, ó, 2 GB de RAM, GeForce, tá, beleza. Beleza, é, requerimentos básicos, requerimentos recomendados, pelo menos 1,5 e 1,8 GB de RAM. Ok, esse jogo precisa de fazer cadastro, tá bom? Ah, e o jogo é português? Não, o jogo não é português, mas as missões são bem fáceis. Pelo menos que eu joguei pouco desse game, é bem fácil, já tem bem explicado o que você tem que fazer. Beleza, então. Você vai vir para cá, ó, vai vir para cá e baixar aqui, ó. Se você quiser baixar por direto, baixe por aqui, pela Steam, se você tiver a Steam ligada no seu computador, também você pode baixar pela Steam, ou pode baixar pelo Torrent. Ok, feito isso, beleza. Quando você baixar no Torrent, vai criar essa pasta aqui, ó, beleza? Aí o que acontece? Não precisa desabilitar os antivírus, tá bom? Porque o jogo não é pirata, o jogo não precisa craquear, então pode ficar sossegado contra isso. Beleza, aí você vai clicar aqui, ó, botão direito, em cima de Setup, Executar como Administrador. Clicar em Sim. É, aí que vai pedir para você baixar aqui, ó, os pacotes Microsoft Visual, o que você tiver, tal. Você vai clicar em Install. Bom, galera, então estamos de volta aqui, depois que você instalou os pacotes lá necessários, se o seu era Windows 64, você baixou pelo Windows 64, de qualquer jeito o Tera vai atualizar esse pacote. Bom, aí depois você vai clicar em Nest. Aqui você vai escolher sua pasta, onde você vai instalar seu jogo. No meu caso, eu vou querer instalar no disco local E e na minha pasta Jogos, ok? Mas você pode instalar onde você quiser. Ok, ok. Clique em Nest. É, beleza. E vai começar a instalação do game. Ok. Demora um pouquinho, então vou estar cortando o vídeo. E quando aparecer a palavra Finish aqui, eu vou estar voltando, para vocês verem como que o jogo está rodando. Beleza? Bom, então é isso aí, galera. Então está terminando aqui a instalação aqui do game. E vamos dar continuidade, então, à instalação. Ó, terminando. Ok, então. Pode desmarcar. Pode clicar para marcar essa caixinha, não tem problema nenhum não. E clique em Finish, que vai começar a própria... O próprio jogo agora vai instalar os updates dele, alguma coisa assim. Ó, está vendo aqui? Aqui, ó. É para você fazer o login do jogo, certo? Então, se você não tem o login, você vai clicar aqui, ó. Criar conta. Aí vai direcionar você para lá, quer ver? Aqui, ó. Está vendo? Você vai criar aqui, pronto. Colocar seu password, colocar seu e-mail aqui no começo. Colocar sua senha, depois voltar sua senha e criar. Aí depois vai te mandar para você conferir isso lá no seu e-mail. Você confere no seu e-mail e pronto. Beleza. Ok, então. Depois que você criar sua conta lá, você vai esperar instalar o jogo aqui totalmente no seu PC. Demora, demora bastante. Recomendo instalar isso durante a noite, porque eu uso a internet, então durante o dia você vai perder um pouco da internet, certo? Então, pronto. Feito isso, clica em Play. Bom, aqui você vai criar o seu personagem. Então, você vem cá, novo carácter. Bom, aqui você vai escolher entre homem e mulher. Certo? E aqui, ó. Você escolhe a classe dela. Ó. Duas espadas. Acho que magos. Sei lá. Priest. Isso aí. E pronto. Aqui você escolhe o estilo do seu. Humano. É... Castanik. Arman. Ó. Elfo. Popore. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas... Mais ou menos isso. Elin. E... O último... Baraka. Ok. Você vem cá e escolhe o seu. Por exemplo, eu vou escolher... Ah, vai... Vai você mesmo? Não. Minha, ó. Vou escolher... A classe humana mesmo. Vamos elogiar as mulheres? Vou escolher essa aí mesmo. Ok. Vamos clicar aqui em customizar. Aqui você vai... Demorar horas se você gostar de fazer isso. É... Pronto. Você vem cá, customiza a sua mulher do jeito que você quiser. É... Ok. Pronto. Voz. Face. Tá tudo aqui. Ok. Aqui você vai digitar o nome. Então, vou colocar aqui, ó. DW Gamer. Vamos ver se tem? Não. Não tem ninguém. Beleza. Aí, clica aqui em complete. E ok. Bom, então é isso então, pessoal. É... Se você gostou do vídeo, gostou da instalação, comenta aí, curte, compartilha. Ajuda a divulgar esse canal pra ele crescer, tá beleza? E eu trazer mais novos vídeos para o canal. Ok, então. Beleza. Fui. Qualquer dúvida, manda um comentário lá que eu vou tentar responder, ok? É... Eu vou deixar um pouquinho da gameplay aqui. Lembrando que eu sou leigo em jogo de MMO. Então, não reparem muito isso. É só pra vocês verem como tá o jogo em si. Ok? Então, vamos lá. E aí, 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 vamos lá.